Olá, sou Yoshiko Honda, professora de origami há 35 anos no Centro Cultural Internacional de Kufukai no Brasil. É o prazer hoje estar ministrando aulas de origami para vocês que me acompanham a história deste vídeo. Primeiramente eu vou falar um pouco da arte do origami. O origami é uma arte da dobradora de papel que com um simples papel dá para criar N formas de origami. Hoje, por exemplo, estarei ensinando alguns decorativos para a festa junina, época do mês de julho. Esse é um decorativo de festa junina, pode estar enfeitando qualquer parte da festa, pode ser feito desse tamanho, com esse tamanho aqui maior, utilizando esse tamanho aqui eu utilizei 15 por 15 centímetros. Esse aqui foi menor, esse papel 7.5 centímetros. Todos esses papéis aqui já vêm cortados do Japão, mas você que está em casa poderá usar papéis como sulfite, papel criativo paper, filipinho, papel de gramatura fina que é dobrável para fazer os origamis. Esse decorativo, por exemplo, eu utilizei 8 dobras iguais para chegar a essa decoração. Olha que bonito que fica atrás, muito fácil de fazer. Com certeza você conseguirá fazer essa dobra até o final com a gente. Agora vamos para o primeiro passo. Pegamos o papel e dobramos um triângulo. Como é menor, é um pouquinho mais difícil de fazer. Sempre vocês vincam na mesa, depois vim com o meio de um triângulo, formando mais um triângulo. Vira para a sua frente e dobra aqui a metade e outra metade. Agora eu vou abrir todas. Vamos pegar essa primeira parte, onde está esse vinco e vou dobrar para fora. Assim. Essa ponta aqui tem um vinco aqui, não tem? Vamos dobrar para dentro, acompanhando sempre o risco. E para finalizar, essa pontinha aqui eu vou abrir e colocar esta ponta aqui dentro, lá no final que vocês conseguirem. Para ficar certinho esta dobra. Olha que fácil que é. Vou estar fazendo oito dobras iguais como essa para a gente estar encaixando para formar essa. Feito as oito dobras, agora vamos à montagem. Vamos abrir aqui, pegar esta dobra aqui, vou encaixar, encontrando aqui certinho aqui dentro, olha. Agora, assim, olha, aqui dentro certinho e passar cola. Então, vamos pegar a cola branca e passo aqui um pouco. Então, abre aqui, sempre encontrando, não pode um milímetro, é importante estar juntando. Agora, mesma coisa com a outra, sempre seguindo. Sempre encontrando. Aqui. 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 E você sempre cola, mas sempre olhando para trás, olha que bonito que está ficando. aqui. Pegamos sempre a outra quarta. Aqui. 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 Agora, a sexta parte. Aqui. 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 a última só que esse aqui não pode ficar aqui na frente ele tem que vir para trás então a gente traz né e aí 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 o sol tá o final que segurar bem que começa a sair vem aqui final E a penúltima encaixa aqui, para que tudo fique igual, se encontre aqui no meio aqui. Agora que a gente colou todas as outras partes, você poderá vir com uma cola e colar uma miçanga, finalizando o trabalho, pode ser com uma cola quente, uma cola, pode colocar de um lado e do outro aqui a bolinha. Agora que o nosso decorativo do Fiesta Lina está pronto, olha que bonito que ficou com tantas tonalidades. Esse aqui eu utilizei, conforme eu disse anteriormente, papel degradê, esse outro mais oriental. Todos esses papéis que eu utilizei, eu comprei no site da internet, mas em casa você poderá utilizar papéis qualquer tipo, que seja de boa qualidade, para ter um efeito legal. Espero que tenha gostado e até a próxima!